Fala, estamos de volta aqui, o papo está bom, história da Ásia com Emiliano Unzer Aí eu já vou deixando de novo a dica aí, pessoal, na descrição dos vídeos eu vou colocar aqui o link do livro lá do Amazon, vou até ver como que é, então vou colocar aqui, que está muito bom, o link do... opa, tudo bem, Emiliano? Então vamos lá, aí vou até pedir permissão para você aqui, para colocar o link do livro História da Ásia, aqui, o link do livro, depois eu pego com você, da História da Índia também, para quem tiver interesse, então fica a dica dos dois livros aí, e o link também do YouTube com as aulas que você está disponibilizando, as aulas que você está disponibilizando, você está disponibilizando no seu canal, né, com o seu nome? Isso, você põe no canal no YouTube, você põe Emiliano Unzer, na verdade está como Emil User, e aí você tem as aulas, eu não sei se eu posso, deixa eu, de repente, mostrar aqui, está mais ou menos assim, ó, não sei se está... Dá para enxergar aí? Dá, eu estou até com a mesma imagem aqui, ela parece ao contrário, mas, ó, deixa eu ver se aqui, ó, inverti aqui a minha tela, ó, é esse aqui o canal dele, tá, então aqui, ó, Emiliano Unzer, você procurou lá em cima, História da Ásia, Emiliano, ele já te joga para esse canal aqui, aí vocês podem ver aqui, ó, que existem, você está disponibilizando aí diversas aulas, né, então, ó, tem aula da Coreia, aula do Japão, que eu estou vendo aqui, né, as últimas, a introdução à História da Ásia, e aí, já que eu estou com a câmera desse lado aqui, eu vou mostrar aqui na Amazon, então, aqui na Amazon, esse é o livro, aí você pode comprar tanto ele impresso, né, quanto ele e-book, que você vai ter a opção aqui para o Kindle, tá certo? Então, está disponível aí. O História da Índia também está disponível aqui? Tá, é só você colocar na Amazon, História da Índia, Emiliano, também vai aparecer na Amazon, tudo pela Amazon. Tá certo. Só gostaria de, eu sei que muita gente pode vir a perguntar o seguinte, ah, eu quero livro físico. Tem um problema aí, porque o livro físico, ele vai ser impresso nos Estados Unidos da América, e ele vai ser mandado no frete, ou tem uma central, acho que é da Amazon aqui no Brasil, acho que no interior de São Paulo, e aí é mais caro, né, na verdade, fica mais caro porque o custo da impressão é mais caro, não é que eu estou ganhando mais dinheiro com isso, não, e na verdade, o formato eletrônico, eu baixei ele no menor nível possível, então, por exemplo, está R$ 24,90, eu acho que assim, é o menor valor que podia colocar, então, assim, não estou sendo ganancioso, ah, vou ganhar Rio de dinheiro, não, não estou ganhando dinheiro, isso aí, na verdade, é para vocês fazerem em uso, enfim, né. Sim, até porque o que a gente comentou aqui, né, principalmente para professores, né, e para interessados no assunto, porque o que você traz para a gente é um estudo de alguém que foi e buscou fontes orientais, o que a gente tem aqui, geralmente, são fontes ocidentais, né, então eu acho que é importante esse acesso a esse tipo de pesquisa, né, trazer, ampliar essa visão. Certamente, e aí nós, como professores, sabemos até pelo instinto de que conhecimento está nos livros, né, a gente tem que ir atrás dos livros e, apesar de a gente ter um trabalho enorme de sintetizar e produzir imagens, sons para estimular nas crianças e os alunos, o conhecimento avança nos livros, né. Então, eu acho que, assim, os livros estão aí disponíveis, é, na verdade, claro, eu, o lugar da fala nesse sentido, eu sou um ocidental, né, eu estou imbuído numa cultura europeia, ocidental, que estou interpretando os eventos orientais, eu tentei o máximo interpretar isso para oferecer uma interpretação minha, né, eu não, 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 não estamos isentos de interpretações, porque nós somos seres humanos, nós não somos robôs, temos aí nossos julgamentos de valores, nossas preferências, né, mas isso faz parte da história, né, a história não é, é uma ciência isenta, ela é impossível de ser isenta, né, ela é uma narrativa, né. Vamos dar sequência? É, agora, eu acho importante, voltando até a questão como a gente abriu os debates. Ó, só um salve para o Biro aqui, esse professor excelente, pessoal, Biro na História, está dando aula de História do Brasil lá no canal dele, pelo menos umas duas vezes por semana tem aula lá no Biro na História, só para dar um toque aí para o pessoal, a Sabrina, da Saistoriano, que estava aqui dialogando com a gente também, vale a pena seguir lá, tá certo? Então, vamos continuar aí, Emiliano. Então, assim, eu acho, primeiro, eu acho uma, eu fico surpreso pelo fato de como não ter, ou ser oferecido nem livros, nem sequer aulas de uma religião vasta, que é a Ásia, né, na verdade, até o conceito Ásia assombra, porque é tão grande, é mais ou menos como uma época também, eu estava lecionando sobre África, África é um país imenso também, não, país não, desculpa, é um continente gigantesco, na verdade, é um continente que quando a gente tenta simplificar também em alguns termos, você está mais atrapalhando do que ajudando. Eu acho que aqui, agora, aconteceu uma coisa magnífica, Emiliano, porque é um ato falho, né, o historiador falar que a Ásia é um país, isso mostra só pra gente, só mostra pra gente o quanto nossa história é eurocentrista, né, o quanto é negativista quanto a história da África, quanto a história da Ásia, oceania, então, o que que é oceania? É verdade, é verdade, e isso é uma manifestação de poder, né, você tira a capacidade das pessoas terem a própria narrativa. Então, por exemplo, já, vou até extrapolar um pouco, se você teve milhões de africanos que vieram à força aqui no Brasil, você sequer tinha conservado o nome e o sobrenome deles, então você apaga a memória deles, isso é uma violência, violência de você acabar com qualquer tentativa de você buscar suas raízes, né. Então, mas assim, claro, aí voltando à questão da Ásia, se você também desqualifica, não ensinando sobre os chineses, sobre os indianos, sobre os japoneses, você também está inserido numa estrutura de poder que é quase colonialista na nossa cabeça. Então, você tem que chegar, você tem que abrir isso e falar assim, olha, temos que começar a ensinar regiões que antes não foram ensinadas pra gente. E a gente também não pode ficar, Tiago, também, ficando assim, ah, mas isso nunca foi ensinado pra mim, não tem livro? Tem livros, tem aulas, vocês podem, né, aí vocês devem também ter essa coragem de enfrentar, né, porque essas coisas, porque senão fica uma coisa muito, muito esquisita, fica assim, ah, os chineses hoje estão quase que tornando a maior economia do mundo. Aí começa a vir aquela visão de que, ah, os chineses são tudo sujo, de que eles falsificam. Meu, caro, essa é uma explicação racista que você está fazendo, você não está entendendo o que está acontecendo de mudança do epicentro da ordem internacional, que é a região do leste asiático-pacífico. O século XXI vai ser o século asiático, pô, entendam, né, então tem que entender isso. Ah, mas é porque os Estados Unidos, esquece os Estados Unidos, os Estados Unidos também estão desesperados, porque existe hoje uma integração no continente asiático de ferrovias, de oleodutos, de petróleo, de integração energética, com o continente euroasiático, pela China, pela Índia, pela Rússia, né, isso vai criar uma quantidade de riqueza incalculável e vai ser controlado por esses países. Então eles vão ser catapultados para a geração de uma nova riqueza na ordem internacional. Quem está desesperado com isso? Os Estados Unidos da América, porque eles estão do outro lado do oceno pacífico. Então eles começam a falar assim, ah, os chineses desrespeitam os direitos humanos. Certamente eles desrespeitam os direitos humanos, né? Só que você acha que os Estados Unidos não assinou até hoje a Convenção de Genebra de Direitos Humanos? Por quê também? O que eles fizeram no Vietnã? Então também a atitude, coragem também de questionar o que é apresentado para a gente. Cara, olha, não, a Europa teve o iluminismo, teve a questão dos portugueses que foram para a Ásia, mas a gente tem que entender também o processo histórico asiático. Ou seja, eu acho que isso aí, na verdade, a gente tem que mundializar a nossa cabeça. A gente tem que entender que existem regiões que não foi explicado para a gente, nem pesquisado. A gente fala assim, olha, não foi apresentado, mas eu não vou me submeter a isso. Você não pode submeter a esse poder. Então existe as aulas, existe leitura. É muito pouco ainda, eu entendo que é muito pouco. Isso é um livro, talvez, de uma transformação que possa ter décadas posteriores. Tem um livro, vou fazer propaganda, não é nem no meu livro, não, tá? Eu comprei isso. É Indicação, importante. Esse livro, na verdade, ele vai parecer o contrário aí, mas esse livro está em inglês, mas ele foi traduzido para o português. Por isso que eu vou fazer propaganda dele, que é o livro lindíssimo do Peter Francopan. Esse aqui está em inglês, que eu comprei na Tailândia há alguns anos. Hoje, você tem esse livro, A Venda, que chama O Coração do Mundo. Está traduzido diferente daqui, mas a mesma capa está na Amazon também. Posso ver a lateral dele? A lateral dele, que eu estava vendo ali? Ah, sim. Tá. E é interessante porque esse cara, o Francopan, ele apresenta, ele é especialista em império bizantino, e ele começa a falar o seguinte, olha, vou analisar a rota da seda. As várias rotas, na verdade, porque não é somente seda. Você teve vários produtos que eram comercializados. Chá, seda, jade, produtos laqueados, tudo. Ao longo dessa rota enorme terrestre, que também tinha sua vertente oceânica pelo Oceano Índico. E chegava também, eventualmente, a Constantinopla, o Cairo e a Veneza. Isso que ele fez a perfeita dessas regiões. O que ele propõe é o seguinte, olha, a gente tem que entender a região e tirar esse viés imperialista que a gente tem. Tipo, ah, são regiões periféricas. Tanto que tem excelentes livros que falam o seguinte, a contribuição dos mongóis de Engiskan de estabelecer uma ordem, a Pax Mongólica, em toda a região das estepes asiáticas, fez com que o comércio e as ideias entre o Oriente e o Ocidente fosse catapultado, porque você tinha uma ordem nas estradas, nas rotas. Isso possibilitou os mercadores começarem a transitar sem serem assaltados. Um deles que beneficia disso é Marco Polo. Marco Polo falou assim, opa, eu vou ali, vou seguir a rota, porque existe ordem. E ele chega, ele começa a apresentar as narrativas. Então, o Ocidente e o Oriente, por vezes, eles se entram em contato e, muitas vezes, eles se rompem dependendo da ocasião. E aí, os portugueses, lá no século XV, eles entenderam o seguinte, olha, as rotas são dominadas hoje pelos muçulmanos na região central asiática. Vamos tentar, então, fazer pela via oceânica. E eles conseguem, eventualmente. O Vasco da Gama chega em Calicut, ele tem um tradutor dele, um intérprete tunisiano, que sabe falar português e também árabe. Ele fala com os regentes, mercadores muçulmanos em Calicut. E aí, você depois é narrado esses efeitos, esses narrativos é bem conhecido entre nós brasileiros e da língua portuguesa. E aí, você entende o seguinte, há uma nova abertura de uma rota. A rota depois vai ser explorada pelos holandeses, pelos britânicos, pelos franceses, porque é muito lucrativo. Então, assim, esse processo, ele começa a apresentar os capítulos iniciais de uma proeminência do Ocidente, ou seja, a Europa, eu digo mais especificamente a Europa Ocidental, em termos de riqueza. Não somente burlando a intermediação dos muçulmanos, via a oceânica, como os portugueses inicialmente fazem, como também, ao mesmo tempo, no final do século XV, eles descobrem o continente americano e os recursos magníficos que vêm do continente americano. Então, esses dois eventos fazem com que a Europa, que estava à margem da história do mundo na época, ele comece a se catapultar com uma região mais dinâmica que vai gerar depois a Revolução Industrial, que vai resultar no imperialismo no século XIX e século XX. Agora, vamos pensar do ponto de vista dos chineses. Isso que é interessante. Os chineses têm uma história muito longa. Por que eles têm uma história muito longa? Porque os mandarins, os funcionários, eles são versados nas letras. E é obrigação deles registrar qualquer coisa em crônicas do governo. Então, tudo é registrado, escrito. Eles têm um registro quase que ininterrupto, de séculos. O primeiro grande historiador chinês, o Sima Tian, ele até mesmo começa a explicar as origens mitológicas da China, que vai ser adequado, não se sabe se é mítico ou não, do dinastia Siá, e depois os shows e por assim vai. Isso primeiro, segundo milênio antes de Cristo. E aí eles entendem o seguinte, na China houve mais períodos de unidade, caos, unidade, caos, unidade, caos, unidade, caos. Sempre foi assim ao longo da historiografia chinesa. Aí nós temos a ótica ocidental. Fala assim, nossa, vieram os ocidentais, vieram os britânicos, os europeus humilharam, depois das guerras do ópio, a revolta dos boxes, o saque que fizeram um infame do Palácio de Verão, que foi uma coisa mais horrorosa, a tal ponto que até o escritor francês, o Victor Hugo, fala quem são os civilizados? Os chineses que tiveram o Palácio de Verão saqueado durante três dias e foi incendiado? Ou os europeus que saquearam, levaram todas as riquezas e estão hoje nos principais museus do mundo? Quem que são os civilizados aí? Victor Hugo, ele setor na mosca, né? O discurso de que são os civilizados e eles são bárbaros. Veja bem, quem que é civilizado aí? Os museus europeus estão cheios de obras que não são europeias, né? Se a gente pegar lugares específicos, né? Os maiores museus do mundo, onde eles estão, as obras mais glamurosas não são da nação onde eles fazem parte, né? Isso inclui os chineses, que tiveram um conjunto de porcelanas, que talvez seja coisa única pela sua beleza, foram saqueados. Você depois teve os nacionalistas chineses que fugiram para a ilha de Taiwan, me perdoem os taiwaneses, mas eles saquearam o Palácio Real, da Cidade Proibida, e está nos museus em Taiwan também, né? Mas isso é uma espécie de, para mim, eu acho que é pilhagem. Pilhagem. Como se fossem piratas mesmo, eles arrancavam e levaram para os museus. Então, eu acho que até é um gosto duvidoso. Muitas vezes a gente vai no Museu Britânico, no Museu do Louvre, e fica lá, olha que bonito, pagamos a entrada, mas você está vendo produtos de pilhagem. É. Exatamente. Isso, na verdade. Mas aí, voltando à questão da historiografia chinesa, só para terminar. Vamos lá. Os chineses, eles são acostumados a ver ordens ao longo da história deles, de ter uma unidade, uma ordem celestial estabelecida. Então, o imperador, o filho do céu, ele incorpora a ordem cósmica diante da humanidade. Por isso que é chamado filho do céu. E o filho do céu, ele assegura a ordem natural das coisas, a ordem do cosmos, das enchentes, da fertilidade. Assim, mais ou menos, eu até comparo um pouquinho com o faraó do Egito Antigo. A gente pode colocar isso como um pouco de história somando com mitologia e com misticismo também? Tem um pouco dessas três coisas aí nessa narrativa? Sim. Você tem o desenvolvimento de uma narrativa que ela tem uma explicação sobrenatural que legitima um poder. E é isso que fundamenta o reino, o império chinês. O império chinês. O Louvre é o maior acervo cultural. Você imagina o que teve, né? Enfim. E aí já teve aí um comentário de um amigo, de um grande amigo meu, o Diego. Acredito que ele teve lá no Louvre, na visita que ele fez à Europa, que está dizendo aí que o Louvre é o maior assalto cultural histórico da humanidade. Olha, o que eles fizeram com os quimés, quando eles descobriram as ruínas do complexo de Ancó, no Cambódia, o que eles saqueavam? E eles arrancavam o rosto que era retratado de Buda ou das divindades hindus e levavam só a cara para depois expor nos museus franceses? Isso os britânicos fizeram, os portugueses fizeram, os espanhóis fizeram. Isso não é de uma nação europeia exclusiva. Mas a gente tem que entender que houve essa violência. Uma violência que é a apropriação de um tesouro cultural. E isso dói. A gente tem que entender isso também na ótica dos chineses. Então, por exemplo, nas escolas chinesas hoje, eles vão, eles fazem excursão nas escolas chinesas quando estão em Pequim. E nos arredores de Pequim tem o que tinha o Palácio de Verão, que era o Yuanminguan. E o Palácio de Verão foi saqueado em 1860 por tropas britânicas, francesas, alemãs e por assim vai. Tem relatos que foram três dias de saque sem parar, de tanta riqueza que tinha. Botaram fogo em tudo. Há relatos de soldados franceses que falavam o seguinte, olha, eu nunca vi uma cena que parecia bíblica, porque você tinha 30 quilômetros de filas de soldados carregando tesouros sem parar. Sem parar. Era 30, 40 quilômetros de gente carregando coisa sem parar. É uma coisa assim, realmente é bíblico. É uma coisa absurda do que saqueado. E aí hoje as escolas chinesas, eles ensinam para as crianças o seguinte, eles têm cartazes, placas. Eu vi isso nas ruínas do Palácio de Verão, hoje o que sobrou. Olha o que os ocidentais fizeram com o Palácio de Verão. Então, é para eles, e dá para entender eles, eles falam assim, olha, foi uma humilhação. Foi uma humilhação. Agora, só para terminar aquela minha reflexão. A China, ela teve períodos de unidade e guerra civil. Unidades e desagregação. E por assim vai. Eles enxergam o seguinte, se a China foi humilhada no século XIX, duas guerras do óculos, a revolta dos boxers, o saque do Palácio de Verão, e por assim vai, o século XIX é quase visto como um século de humilhação para eles. É um período de desunidade. O século XX também teve um período de instabilidade. Assim como estiveram também outras partes da sua história. O século XXI, eles estão começando a enxergar o seguinte, opa, novamente a gente está voltando do centro do poder. O centro da ordem internacional. É o século asiático, então? Eu imagino que você também é um propagandista, eu não recebo recursos do governo chinês. Mas assim, a gente tem que entender que eles estão voltando ao centro da ordem internacional. Eu sei que os Estados Unidos existem ainda, a questão da superioridade bélica, a economia americana é enorme. Existe talvez um dos experimentos mais interessantes nas últimas décadas, que apesar de ser muito afamada, é mal afamado hoje, mas ela foi um experimento comunitário muito interessante, que foi a União Europeia. Mas temos que entender que agora existe uma ascensão das economias asiáticas centradas na China, que é inexorável. A gente vai ter que entender isso, a gente vai ter que aceitar isso. Eu até brinco com meus alunos, falo o seguinte, olha, eu sei que é importante, por exemplo, para aprender inglês ou francês, ou outras línguas, mas seria interessante você ensinar o seu filho ou o seu neto mandarim. Porque o mundo está mudando. O mundo está mudando. A gente não pode ser que nem avestruz, com alguns dirigentes aí malucos, eu não vou nem nomear, quem fala assim, olha, a China fabrica, a China é um não sei o quê. Não, você tem que acordar, você tem que olhar o que está acontecendo. Se o Brasil, por exemplo, decide não abrir embaixadas, ou maltratar governos, que é o centro da mudança, o Brasil está dando um tiro no pé. Está se isolando no mundo. Eu não consigo nem imaginar como é que o Itamaraty hoje, eu não sei nem como é que eles estão conseguindo lidar isso, mas eu não vou entrar em questões políticas aí, que já está muito evidente para todos. Vamos dar um passo lá atrás. a respeito de mitologias, é um assunto que me interessa bastante, até para fundamentalizar certas sociedades, compreender aí como elas se desenvolvem, como elas vão adiante. E aí, numa questão temporal também, se a gente tiver, eu sei que isso é muito difícil, até mesmo para a arqueologia fazer, se a gente colocar aí numa... que a gente falou aqui muito de Coreia, falou muito de Japão, falou muito de China, e falou um pouco de Índia, essas sociedades, elas se desenvolvem ao mesmo tempo, e a cultura delas, se a gente observar, por exemplo, o budismo, que você citou aí, que vai chegando, e o budismo, ele vai se adaptando a cada região que ele vai passando, certo? Então, ele vai ter o budismo indiano, o budismo tibetano, o budismo chinês, o budismo japonês. Aí, eu gostaria de voltar lá, 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 lá atrás, para a gente compreender as raízes dessas sociedades, como que elas começam a se desenvolver aí. Então, aí... Então, vamos lá. Eu acho que... Vou pegar o caso da Índia, porque a Índia, nesse termo, se eu falei do confucionismo, existe dois... Em termos culturais, existe duas... Eu acho que não estou sendo injusto em falar isso, né? Mas existe dois centros culturais que aparecem na Ásia de maneira inequívoca, né? Não tem nenhuma comparação ao subcontinente indiano e à China. Por que eu digo isso? Ah, mas o Japão. Mas o Japão, ele recebeu influência do confucionismo, do budismo. Ele retrabalhou isso, claro, no xintoísmo, eu entendo perfeitamente. Os coreanos também retrabalharam isso. Só que existe dois centros maiores de formação aí que vai propagar para a região. A China, ela propõe, então, o confucionismo. O confucionismo, na verdade, não chega nem a ser uma religião. Ela são uma série de preceitos cívicos e de rito. Ela serve mais para estruturar uma burocracia que cedo se instala no Estado chinês. O taoísmo é uma expressão mais de relação do homem com a natureza. Inclusive, até, em certo sentido, mais revolucionário, e muitos pensadores chineses não é à toa que vêm do taoísmo. E só uma curiosidade, foram os taoístas os primeiros investigando a natureza, a natureza, os elementos da natureza, eles foram os primeiros que a gente pode chamar de alquimistas, porque eles faziam experimentos com as coisas na China. E a China tem uma tradição de conhecimento do outro lado. Quando a gente fala de taoísmo, a gente está falando de Lao Tse, ou a partir de Lao Tse. Isso, isso, isso. Então, pode continuar só para localizar aqui. É, vem menso, vem todos os seguidores, e assim vai, né? A Índia é muito mais complicada, porque na Índia, na verdade, a Índia, ela foi, ao contrário da China, a maior parte da história indiana, ela foi fragmentada. Ela não teve uma estrutura, assim, burocratizada, centralizada, como a China teve. Existiram impérios na Índia que prevaleceram na região norte, por exemplo, que é a região muito fétil ao longo do rio Indo ou do Ganges. No sul, já é completamente diferente. Existem línguas dravidianas que não têm nenhuma relação com o norte. Existe toda uma tradição aqui que nem cabe a falar. Só que, voltando à sua questão dos mitos, né? Na Índia, você tem uma tentativa de explicar o início das origens dessa nação chamada Filhos de Barata, né? E eles escrevem épicos, Deus sabe lá quem que fez, mas isso talvez seja como a Elida e Odisseia, ninguém sabe quem escreveu, quando foi, enfim. Mas alguém compilou a oralidade e resultou em épicos como Ramayana e o Mahabara, né? Sim. E aí, junto com o corpo védico, ele compõe uma estrutura de tentar ordenar a estrutura do universo, a sociedade e por assim vai. Isso tudo... Então, só organizar aqui. A gente está falando de Ramabarata? Não. Mahabarata. Pranayama, não. Não, Ramayana. Ramayana. Isso. O Mahabarata, ali dentro, vai estar o Bhagavad Gita. Isso. É um dos livros ali dentro. Então, a gente aqui na Índia, a gente tem três títulos aqui que a gente pode conversar nesse início, que são textos védicos, certo? Se eu tiver errado, você me corrige. Mahabarata e Ramayana. Isso. Certo? Então, vai... É esse o... o diálogo que a gente está fazendo aqui a partir dessa ideia de... do que a gente vai colocar como mitologia também, né? Isso. É porque, na verdade, esses livros, eles não são os únicos, né? Na verdade, existe uma série de outros, né? Mas eles estabelecem um corpo principal de como explicar a origem do que hoje a gente se refere como uma nação indiana. Ah, mas existem os muçulmanos. Eu sei que existem os muçulmanos. Eles também têm uma tradição. Existem aqueles que não bebem nenhuma fonte, mas eu estou querendo lidar... Eu acho que é isso que você quer saber. Como que ela cria uma narrativa de origens do que hoje a gente conhece como uma nação indiana? Ou seja, a maioria. Então, aí, você aponta para esses principais livros. Eles sabem de cor lá, né? E isso é ensinado nas escolas. É a coisa mais linda. Você vê as crianças, elas sabem cantar versos dos védicos, do Ramayana. Isso passa nas novelas lá e é uma coisa extraordinária. É uma narrativa grandiosa. Então, você tem o Mahabharata. O Mahabharata é imenso. É enorme. Porque ele diz, eventualmente, quais são os deveres de um príncipe ou de um regente, as batalhas que começam a prevalecer uns sobre os outros. Chega um ponto que em um dos capítulos que é conhecido como Bhagavad Gita, que na verdade é já mais popularizado aqui no Ocidente, em que um príncipe que está em batalha, ele teme pela carificina que ele vai provocar, entre outros, que ele considera como irmãos. que é o príncipe Adjurna. E o Adjurna, ele eventualmente tem um companheiro dele que ele não sabe o que é, mas na verdade é o Krishna. E Krishna é uma encarnação de Rama que é uma encarnação do Deus Vishnu. Ele encarna. Ele aparece como um avatar. Ele aparece e ele fala assim, olha, é seu dever você combater. É seu dever. Eu sei que vai haver a morte, mas você tem que entender o seu destino. E essa batalha o livro coloca entre primos, né? Adjurna está à frente a um exército de seu primo, né? Exatamente. E aí, há uma angústia. Eu comparo essa angústia do Adjurna com relação até a Aquiles na Ilíada, né? Que ele sabe que ele vai ter que batalhar, matar e talvez morrer, mas a grandeza da tragédia é de ele entender isso. Não é que ele vira sanguinário, ele entende a complexidade do destino, mas ao mesmo tempo ele vai. Então, Adjurna, eu comparo quase com uma grandeza homérica de Aquiles. Ele vai para a Troia, assim como Adjurna vai na batalha. Chega um ponto que eu acho maravilhoso, que é, ele começa a duvidar de quem é Krishna. E Krishna fala, eu sou a encarnação de uma divindade, ele. Ah, eu não entendo, eu não tenho capacidade. E ele se revela todas as divindades do mundo, do universo em uma única visão. e o Adjurna, ele fica cego, ele fica maluco. Ele fala assim, eu não tenho olhos para entender isso, é muita coisa para entender. Essa parte, essa aparição divina, múltipla, é uma coisa de, é lindo de se ver. Tem retratos a respeito disso. Tem outras mitologias também, de Rama, com Sita. Tem um, muito na Tailândia se vê isso, que são narrativas de Rama, Sita é sequestrada, a mulher dele, para um reino que era um sul da Índia, que hoje a gente se refere como Sri Lanka, não se sabe se é ali ou não, mas eventualmente ele lida com um exército de macacos. E aí, esses macacos sob Hanuman ajudam ele na batalha. Então, na Tailândia, hoje, você tem muitos retratos dos templos, dessa espécie de Ramayana aplicado aí no gosto tailandês, que é o Ramakien, e tem ilustração desse exército de macacos e de Hanuman. É uma coisa lindíssima, é uma coisa assim que dá gosto, é por isso que vale a pena gastar dinheiro para viajar, porque é legal ver como é que é intrigado essa arte, como é que é explicada nessas ilustrações e por assim vai. Então, essas narrativas mitológicas, elas fundamentam reinos, elas fundamentam impérios. Ela cria uma narrativa de, olha, nós somos um povo diferente de outros. então, os indianos, eles começam a selecionar determinadas obras, só que a Índia tem tantas grandes obras e que começa a, meio que até, é, começa a resvalar para outras partes. Então, o budismo, eventualmente, depois de Ashoka, nos primeiros séculos depois de Cristo, eles começam a ser perseguidos. Muitos começam a ir pelas rotas da seda para o norte, via o Afganistão, o Paquistão, chegam via as regiões ocidentais, pelo deserto de Taklamakan, na China, e o budismo começa a se instalar ali. Cedo também, quando você matou a charada, chegam entre os tibetanos e vão também para a região do Sri Lanka, no sul. E aí, a partir do Sri Lanka, você tem monges budistas, comerciantes, que levam essas ideias para a região da Birmania, hoje o Mianmar, a Tailândia, e eventualmente chegam, inclusive, no Cambódia, que era o Império Quimé. Então, quando você vê as ruínas do Quimé, apesar daquelas esculturas do rosto de Buda, até em Bayon, a maioria é de motivos hindus, porque eles chegaram primeiro, e depois os budistas chegaram eventualmente com um regente, o Jayavarman, e ele retrata, então, a passividade da iluminação de Buda retratada em algumas esculturas em Angkor. É interessante também o seguinte, entender que os indianos, eles não ficavam apenas no subcontinente indiano. Então, no século X, no século IX, você teve um reino no sul da Índia, hoje, que é chamado Reino Chola. E os Cholas eram excelentes navegadores, assim como os muçulmanos depois. Então, existia comércio marítimo muito rico e florescente no Oceano Índico e no Sudeste Asiático muito antes do Vasco da Gama. Muito antes. A gente tem que entender, porque a gente tem que terminar com essa história de que, não, vieram os europeus e inaugurou um capítulo. Não, isso tinha antes, tinha comércio naquela região. Os Cholas, eles chegam, inclusive, a conquistar ilhas na região, hoje, da Indonésia, no estreito de Málaga, e estabelecem colônias ali. E eles levam com eles o hinduísmo. e esse hinduísmo, que a gente simplifica como hinduísmo, porque existem várias correntes, o bramanismo, o shivaísmo, etc. Eles levam essas ideias e eles começam, então, a incorporar. Então, você percebe, vou dar um exemplo bastante claro aqui. Eu falo que não é uma metralhadora, mas, assim, eu tenho que sintetizar muita coisa, né? Emiliano, Emiliano, você viajou, você estudou, a gente está aqui para te ouvir. Então, fala, dispara essa metralhadora aí, ó. Agora, vive, o Diego, fez uma pergunta aqui. É possível fazer uma leitura espiritual entre egípcios e indianos? Então, ali, a gente, voltando lá atrás, nessa questão mitológica, nessa questão de trocas, talvez, ali, esse contato, quando que se dá, talvez, esse contato entre essa cultura indiana e essa cultura egípcia e essa troca entre esses dois povos aí, culturalmente falando? Olha, eu não, sobre trocas, sobre o Egito antigo, eu tenho relatos, talvez, o mais recuado que eu tenho, talvez, eu não sou tão especialista nessa área. Mas, eu penso o seguinte, existem relatos que ficou famosos, que são os retratos do, se eu não me engano, retratos do Mairitreu, que é, na verdade, é um grego que começa a entrar nas ligações de um Egito já no período elitístico, e aí, tem relatos de mercadorias indianas chegando para o Egito e também na Grécia. Agora, em termos culturais, eu não tenho nenhuma informação a respeito. O que eu posso afirmar é que a estrutura politeísta que era vigente no Egito faraônico, ela também vistejou, claro, predominou no subcontinente indiano. Então, na Índia, hoje, você percebe, no sul, os tempos são muito diferentes do norte. Grosso modo, tá? No norte, você percebe mais construções que remetem a uma arquitetura peça muçulmana na época dos mogóis, que é, por exemplo, o Taj Mahal. Você percebe que o Taj Mahal parece até os mausoléus de Itamerlão e Samarkandas, por exemplo. Ele tem todas as estruturas, jardins geometrizados e por assim vai. Talvez uma das coisas mais bonitas que você pode ver no mundo hoje é o Taj Mahal. Mas, enfim, você tem uma estrutura politeísta presente desde o início da história na Índia. Então, na Índia, hoje, você pega os templos do sul da Índia, você tem ali retrato de formas piramidais, quase, que você tem ali três mil, quatro, cinco mil divindades todas retratadas coloridas, como em Madurai, por exemplo. Por quê? Porque ali é um processo orgânico de religião. As pessoas cultuam divindades locais e vem uma estrutura de poder e começa a organizar um panteão. No Egito foi a mesma coisa, o Egito faraônico. Você teve inúmeras divindades e aí você tem um poder centralizado que fala o seguinte, olha, realmente existe esse seu Deus. Mas esse seu Deus parece um pouco aquela deusa, então seja uma encarnação daquela, então portanto podemos colocar isso como mais ou menos similar. E no final, no caso do indiano, você tem uma tríade, a tríade maior que seria Brahma, Vishnu e... Já está arrancando o tríade. Então, na verdade, você tem uma estruturação de uma tríade e essa tríade depois vai ter consorts, vai ter a Bahana, que na verdade é o meio de transporte, que é o místico, tem os filhos e eles começam então a estruturar esse panteão em cima de milhares de deuses. Essa similaridade que eu vejo entre o Egito faraônico e a Índia, por exemplo. Eles não deixam de cultuar os deuses locais, eles têm os deuses locais, mas também existem aqueles deuses de maior culto na Índia como um todo. Então, aí... Aí, eu tenho uma pergunta. Quando a gente vai estudar linguística, por exemplo, a gente chega lá, vai buscando, vai buscando na raiz e chega numa raiz chamada proto-indo-europeu. Então, como mãe, assim, proto-indo-europeu, como mãe das línguas do mundo atual, precede o idioma ou a escrita indiana, precede a escrita chinesa, como que é essa estrutura? Você tem algum estudo em cima dentro desse pensamento linguístico e escrita? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, a origem das línguas indo-arianas, e aí um desses raízes vai para o continente europeu, ela se dá numa região do que hoje é mais ou menos com a região peça-irã. e ali vem, por exemplo, os povos nômades, que são chamados arianos, por favor, não remetam isso a uma loucura que aconteceu no século XX, que foi o holocausto, são arianos que vão e começam a dominar regiões do norte da Índia, que eles são nômades, eles são guerreiros, e eles trazem com eles essa ideia dessa região que começa a ter uma larga assimilação onde eles dominam. Então, esses guerreiros cesarianos, eles começam a ter, e é deles que vem, por exemplo, o Rig Veda, o livro mais antigo dos textos védicos vem da época ariana. Então, você lê o Rig Veda, você começa a ver o retrato, por exemplo, da vaca ser uma questão sagrada, do cavalo, do fogo, são valores de povos nômades, não são povos agricultores ainda. Então, tem um resquício do Rig Veda de um retrato de um povo nômade, e eles levam essa língua, depois elaborado com sacerdotes muito bem valorizados na sociedade ariana, eles começam a elaborar então uma série de corpos, de textos escritos numa língua que eu comparo grosso modo como era o latim até ficar em desuso, mas é base hoje no ocidente, que é o sânscrito. Tá. O sânscrito é uma maneira, hoje é uma língua morta, ninguém fala sânscrito, mas ele é uma língua que para estudar clássicos, na Índia, e ele é base de várias línguas. Por que eu estou falando isso? Porque ele, essa base comum que origina os arianos, que vai resultar no sânscrito, depois vai desobrar em várias línguas, pelo menos no norte da Índia, porque no sul da Índia tem uma outra raiz, que é totalmente diferente, que vai também, vai se fragmentar em várias outras línguas, reconhecidas como oficiais na Constituição indiana hoje. Quando você fala do norte da Índia, ela sofreu mais influência cultural pelo contato com outros povos. Sim, sim. Inclusive, sim, porque a exposição é um pouco maior, o sul, ele teve tempo, foram, na verdade, habitantes anteriores que vieram e ficaram mais no sul. Aí os arianos, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para falar isso, mas os arianos eram povos que vieram mais da região da Ásia Central e eles eram mais brancos. E viam os habitantes anteriores na Índia como mais escuros, eles falam, olha, isso é sinal de que você é, vamos lá, bárbaro, como se coloca. Tá. Cai num termo romano já, né? Esse bárbaro num termo romano. Isso, num termo grego romano, mas eles entendiam que tinha que ser dominados ou expulsos. E aí, no fato, é que esses reinos do sul da Índia têm uma história totalmente peculiar e maravilhosa. Mas as raízes, remetendo àquela sua pergunta, em comum das línguas ariana, depois do que vai ser hoje o face que é falado no Irã, línguas na Ásia Central e vai, ela vai projetar para o Ocidente, são as raízes da língua indo-europeia. Tá. Então, a mesma raiz foi o William Jones que estudou isso, um linguista galês que estava na Índia na época britânica em Calcutá e ele escreve um clássico que fala, olha, ele começa a ver similaridade das palavras na questão etimológica de uma palavra ou outra que é a mesma raiz, por exemplo, que se fala no norte da Índia hoje no Hindi. Porque a gente tem a mesma raiz, só que é uma raiz muito, muito recuada no tempo. Na verdade, Nietzsche até também faz isso, a grande paixão de Nietzsche era buscar as raízes etimológicas da língua, porque a língua é um processo histórico, ela vai se modificando e vai se espalhando. Então, a gente guarda, assim, uma semelhança indo-ariana do norte da Índia com a Ásia central do que ela vai depois para cima da Europa e da Europa projeta-se para o continente americano. Só que eu gostaria só de apontar o seguinte, a Índia, por isso que foi o livro mais difícil que eu escrevi, porque a Índia é um universo. Na verdade, quando eu começo o livro História da Índia, eu pego... Apresenta ele para a gente de novo. Aí, bonito. Está vendo que é a tríade? Aham. Brahma é caracterizado por ter quatro faces, pontos cadeais. A quinta foi arrancada como castigo, ele tinha uma aqui em cima, inclusive. Ah, tá. Isso aqui é Vishnu, da ordem. É ele que começa a ter várias encarnações, como Krishna, Rama, ele que faz as encarnações. E o Shiva? O Shiva é da floresta. Ele é o do meio selvagem, mas ele é muito cultuado no norte, no sul da Índia, muito cultuado, os Shivaístas. E ele tem o elemento, aqui é o elemento só da criação, ele nem é cultuado direito do Brahma. Só tem um tempo que eu fui lá no norte da Índia, Keipushka, raríssimo que tem no templo a Brahma. Muito cultuado na Índia o Vishnu, só com sorte, e Shiva também muito cultuado. Só que Vishnu representa a manutenção da ordem. Shiva representa a destruição criativa. Então, na verdade, Shiva, ele representa o lado mais selvagem da natureza. Eu posso te fazer uma provocação me sentindo abujamra aqui. Momento alá, abujamra. Emiliano, estamos vivendo um momento de Shiva. Na verdade, esse elemento do ciclo da criação e da destruição sempre foi entendido na narrativa indiana. Ó, minha companheira falou aqui atrás da câmera, talvez Kali. Sim, Kali, na verdade, é uma representação do tempo. Na verdade, Kali, ela é a forma feminina e Kali, ela é uma manifestação da deusa mãe que injustamente não está retratada na tríade, que é a deusa mãe muito cultuada pelos indianos, que é a Durga, que é uma espécie de deusa mãe. E a deusa mãe, vi muitos tempos, muitas pessoas que eu conheci lá na Índia que cultuam Durga. E Durga, ela tem um elemento do espaço e tem um elemento do tempo. o tempo, um dos elementos de Durga, que é a manifestação dela, que ela é tão superior aos outros deuses que a entidade dela é manifestada nos outros deuses abaixo dela. Então, por exemplo, Shiva tem a consorte, a esposa dele, que é a Pavate. A Pavate, às vezes, ela incorpora o elemento do tempo de Durga, que é Kali. Kali, na verdade, é uma manifestação do tempo. E o tempo, ele é retratado no universo hinduísta como elemento da criação e da destruição, do nascimento e da morte. É um ciclo. Então, por vez, a gente fica assim, no Ocidente, a gente é muito moldado por questões de que absurdo, existem templos lá em Cadural que mostram um monte de cenas eróticas. Na verdade, quando a gente condena isso, a gente está mais falando como Caliban escreve no Tempestade de Shakespeare, a gente está mais falando no espelho do que propriamente o que a gente está vendo. É uma sociedade hipócrita nossa de falar olha que absurda a sexualidade. É como se a gente fosse naquela época dos conservadores vitorianos. Olha que safadeza isso. É típico dos indianos. Na verdade, você que está condenando porque eles tinham uma sexualidade muito mais inserida no hinduísmo. Isso também vai ter uma série de desdobramentos no tantrismo e por assim vai. Cali, ele representa um elemento da criação e da morte. E, por vezes, Cali, ela representa o lado impetuoso da morte, da destruição. Então, muitas vezes, é retratado Cali como ela está emegrecida e ela está com os olhos bugalhados e está com a língua para fora assim. Ela está em trânsito, ela está em frenesia, ela está vendo a morte, ela está promovendo a morte. Era a maneira dos indianos entenderem o seguinte, a tempestade, a guerra, a violência, as doenças é uma manifestação do tempo. É Cali. Então, estamos em Cali mais do que em Shiva. E é engraçado que os budistas também incorporaram essa parte da destruição, que eles falam que existe um ciclo de destruição que eles falam que é o Kalpa. E a Kalpa é o que motivou, por exemplo, movimentos milenaristas de budistas que tentam buscar maior igualdade social e fugir da fome e da miséria, como foi, por exemplo, o movimento do Lótus Branco no século XVIII na China. Existiam também movimentos milenaristas budistas no Japão que os camponeses cansados de passar fome se organizam com alguns monges budistas e pedem mais direito de igualdade. Inclusive, só botar aqui um adendo para vocês, uma coisa interessante. O budismo surge propondo uma sociedade mais igualitária e universal, não estruturada e hierarquizada como os brâminis queriam na questão do hinduísmo. O budismo não reconhece isso. Ele é universal. Então, muitos que vão para o budismo nos séculos iniciais são pessoas pobres, são pessoas insatisfeitas e mulheres. Porque as mulheres eram muito discriminadas nas sociedades hinduístas. Então, as mulheres também vão para o budismo. E aí, quando eles são perseguidos, eles fogem para as outras regiões periféricas da Índia. Então, é curioso, a Índia é o local onde nasceu o budismo, mas ela representa talvez nem 1, 2% da população indiana hoje. Tá, te faço uma outra pergunta, Emiliano. Dentro dessa ideia que eu vejo que aqui no Ocidente chega essa ideia de castas muito criticada. Então, quando a gente pega trazida para o Ocidente a ideia dessa estrutura social indiana, e aí que vai se carregar até o final do século XX muito forte, até hoje a gente ainda tem, pelo que a gente recebe de informações aqui, se eu estiver enganado, você me corrija, algumas regiões ainda com essa estrutura existente e a gente vê uma crítica muito forte a essa estrutura social aí. aí eu acho que é importante se você tiver esse conhecimento para fazer um comentário de como funcionava essa estrutura, porque infelizmente na história a gente é acostumado de uma forma que está sendo desconstruída agora a fazer uma pirâmide sempre para mostrar uma sociedade, então a gente coloca os brâmanes, os chátrias, os chudras e vai separando ali nessa meio que uma pirâmide social e separando funções para eles, os brâmanes eles são os mais privilegiados, eles são sacerdotes, só eles podem cultuar os deuses, aí abaixo vai ter ali os mercadores e tudo mais até chegar lá na estrutura social dos camponeses que vão ser ali colocando hoje na pirâmide social os pobres e essa estrutura ela é muito criticada, aí se possível eu gostaria que você comentasse essa estrutura ao longo do tempo porque essa estrutura ela começa, ela não é de hoje, ela começa em um outro momento que a gente está em 20 séculos ou mais para trás e ela se estende até os tempos do século XX início do século XXI algumas regiões ainda mantém mais forte dentro dos seus estudos eu gostaria que você comentasse essa ideia social indiana porque para a gente chega uma sociedade desigual, uma sociedade pobre e aí quando eu vejo que tem estudiosos que falam dessa sociedade falam assim meu, visita lá a pobreza para você dentro de um movimento ou dentro de uma estrutura capitalista enraizada que a gente viveu é diferente da pobreza que os caras acreditam lá que talvez sejam mais espiritualizados e essa pobreza capital não é tão significante é verdade isso aí na verdade é até uma barreira que a gente tem que uma barreira antropológica que a gente tem que atravessar na verdade dizem que Mohandas Gandhi ele mesmo ele falou assim olha a Índia apesar de Gandhi defender também a castas que é algo que é muito problemático ele fala olha a Índia não pode ser julgada apenas em termos sanitários e na verdade ele tem razão ele está falando olha não simplifique uma civilização que vocês não entendam e vocês querem simplificar colocando a termos em termos sanitários claro existe a pobreza sem dúvida isso aí é uma coisa absurda mas a pobreza é uma coisa universal existe várias sociedades que tem isso como é que surge a questão das castas na verdade na Índia ela surge no chamado código de Mani e Mani ele é uma grande legislador que ele começa a interpretar os escritos e ele quer ordenar a sociedade em grupos e esses grupos vão ter uma hierarquia como você já falou esses grupos refletem a realidade ainda dos Vedas então os guerreiros os sacerdotes os regentes eles estão no topo e o resto começa a ficar cada vez mais baixo etc eu queria falar pra você também o seguinte que isso não é exclusivo da Índia a ordem confucionista também tinha castas no Japão também tinha castas mas era uma explicação confucionista então existia escravos existia aqueles que não eram impuros que tinham que lidar com cadáveres estou falando do Japão não estou falando nem da Índia ainda na Coreia é uma coisa absurda na Coreia você tinha por exemplo até o século XVIII boa parte das mulheres elas não tinham nem sequer direito a sobrenome nem nome então elas eram quase como o conto da Aya da Margaret do excelente livro dela que fala assim as mulheres elas não tinham nome elas eram conhecidas assim a esposa de elas não tinham direito a herança era muito conservador muito conservador eu gosto na verdade de falar o seguinte a gente fala assim nossa mas que lindo o Japão a Coreia é desenvolvido percebam que existe um conservadorismo atroz nesses lugares atroz é muito cruel as mulheres elas sofrem preconceito a questão da homossexualidade lá é muito problemático até hoje até os dias de hoje é muito problemático a gente tem que tomar muito cuidado com relação ah mas aí você tem que entender que existe também questões muito delicadas lá mas voltando a sua questão das caças as caças foi uma tentativa de ordenar a sociedade então a Mani quando ele propõe essa sociedade ele até compara com o corpo ele fala assim olha a cabeça dos sacerdotes as mãos são os trabalhadores as armas os pés são os trabalhadores e assim vai começa a botar um e quem não se encaixa encaixa nisso são os indesejáveis são os sudras e são os que fazem o resto do que ninguém quer fazer isso serviu de ordenamento e serviu na verdade como conservadorismo porque você começa a imobilizar pessoas em casamento e heranças etc isso vai prevalecer por séculos há descontentamento na Índia a Índia ela não é imutável você tem contestações dentro você teve os budistas você teve os sikhs que propuseram uma ordem universal nova os jainistas também propuseram uma ordem budista ainda mais propondo a não violência você teve depois os oroastrianos chegando pela péssia você teve um questionamento disso assim como o cristianismo também propôs o universalismo e o islã também lá eles tiveram propostas novas para acabar com essa ortodoxia hierarquizada hoje em dia só para ir para o fulcro da sua questão antes que o tempo nosso termine quatro minutos então hoje você percebe os costumes sim ainda vigentes você tem famílias que pertencem a uma subclasse subcategoria de comerciantes e eles botam no jornal isso eles falam olha procura-se uma pessoa tal 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 coisa a gente tem que entender que a Índia como o Brasil e outros países no mundo é uma contradição isso no meio rural ainda é muito forte mas nas grandes cidades como Mumbai em Chennai conheci pessoas conheci pessoas extremamente modernas revolucionárias que falam assim olha mulheres inclusive não tem nada disso eu posso casar com quem bem entender e isso é tudo uma baboseira então isso é um reflexo do conservadorismo do interior um pouco mais rural violentamente contra a mulher que tem praticamente nenhum direito e se ela se mostrar insubmissa muitas vezes eles jogam ácido na mulher é uma coisa horrorosa que acontece até hoje na Índia hoje você tem casos de estupro na Índia nem investigado é é uma coisa horrorosa que existe na Índia eles sabem disso só que é uma sociedade ainda muito machista então é o reflexo de como está sendo trabalhado as caças persistem mas os lugares mais interioranos mais conservadores mas como toda sociedade dinâmica a Índia também tem o seu elemento da modernidade tem mulheres intelectuais que questionam isso então eles estão é um organismo vivo cada país é um organismo que vai trabalhando suas contradições veja aqui no Brasil só para botar algo mais próximo aqui temos uma herança horrorosa do escravismo temos e do patriarcado também como vocês que estão na Índia uma sociedade brasileira eu escutei aqui uma vozinha atrás da câmera a cultura do estupro ainda no nosso país é muito presente o Brasil foi uma sociedade toda pautada na violência 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 vamos partir para o final deixa eu perguntar uma coisa aqui essas regiões aí existe uma liberdade religiosa? existe na Índia? na Índia China Japão existe essa liberdade religiosa hoje? sim hoje você tem quase que no mundo existe uma imposição a não ser rincões mais conservadores do islã rincões mais conservadores interioranos do hinduísmo mas existe hoje até a própria tentativa de propor um hinduísmo mais brando que foi o movimento Bhakti você teve o eu até aconselharia as pessoas lerem um pouco mais sobre tantrismo que é uma coisa mais revolucionária que eu estudei na minha vida é muito libertador é muito não é só questão da sexualidade que os ocidentais só queriam enxergar isso mas é toda a questão da sua expressão de pleno viver é que o tantrismo propõe e isso também tem elementos na Índia e eles questionam as suas tradições os islãs também propõem isso com tentar modernizar o islã então ele existe a liberdade sim só em regiões muito atrasadas muito afastadas que tem a autodoxia imposta para a gente finalizar rapidinho um minuto existe liberdade de expressão é complicado depende da região depende do regime tem coisas na China que eu fiquei horrorizado que você não pode questionar você sofre um processo de bloqueio de censura horroroso existe no Japão algumas questões até de não questionar a questão do passado imperial mas isso fica para a próxima rodada meu querido gratidão pela aula de hoje a gente ficaria cinco horas aqui a gente continua essa conversa pelo whatsapp talvez e depois eu comunico o povo aqui mas eu vou divulgar seu canal aqui para finalizar aqui está me mostrando 20 segundos eu vou encerrar quer dizer alguma coisa em 15 segundos? compre o livro aí ó então eu vou encerrar e deixo os links tá certo? nós temos aqui 5 segundos agora eu falo com você em particular tá bom obrigado satisfação Emiliano quero deixar registrado aqui ó comprem abraço namastê